Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão? Espero que todos vocês estejam um. Muito bem, eu estou porque hoje, melhor vídeo da semana, SBS perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. E hoje está muito bom esse vídeo, vou até dar um 360 grau aqui, porque você sabe que pelo giro boné o bicho vai pegar. Manda sua pergunta para aparecer aqui no vídeo, é bem simples, é bem fácil. Os links estão aí na descrição, fixados também no primeiro comentário. Manda aqui para a comunidade do canal, outro para o meu Instagram. Tem posts fixos para você deixar sua pergunta e participar aí do SBS. Se quiser falar comigo, me chama pelo Instagram, por lá eu tento responder todo mundo. Ok? Então bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas de vocês. Vamos começar com a pergunta que tem mais like, não tem como me esquivar e quem teve mais like foi o Ney Pinto Grosso. Aposto que só deram like por conta do nome do cidadão. Ele perguntou o seguinte aqui, quando falam sobre a suposta igualdade entre Zoro e Sandy, o argumento é sempre os números dos oponentes de Enes Lobby. 2.180 contra 2.200. Qual a sua opinião? Nesse momento Zoro e Sandy são pareados, ou isto é algo que ficou pré-timeskip. Esses números que você citou se referem certamente ao Doriki, que é uma habilidade usada pelo Fukuro lá da CP9. E é onde basicamente ele consegue medir escalas de números, o poder dos personagens. Ele fez isso para ranquear os membros da CP9 de uma forma mais justa, se assim pudermos colocar. É exatamente igual o medidor de poder que o Vegeta tinha lá em Dragon Ball. Um grande adendo sobre essa habilidade, o Doriki, é que ela não tem capacidade de medir qualidades que as Akuma Zumbi possam adicionar ao seu usuário. Só mede força física. Nesse ponto de vista sobre Sandy e Zoro, usar uma coisa sobre pré-timeskip para igualar poderes é um tanto quanto complicado. Eu ainda acredito que os dois são muito próximos nesse nível de poder, perfeito? O Sandy, o Jinbe, o Zoro, o Luffy, todos são parecidos. Qual que é o grande diferencial do Luffy? Ele é o protagonista, ele tem maior destaque no uso dos Hakis. Qual que é o segundo maior destaque? Zoro, certamente ele é o lutador da equipe. Isso quer dizer que o Sandy é somente um cozinheiro? De forma alguma. O Sandy é muito poderoso, perfeito? Nada impede de você ser um médico e ser poderoso, um cozinheiro e ser poderoso. Só que o Zoro, ele é 100% lutador. Se fôssemos medir em escala de poder físico usando o Doriki, peguem um exemplo interessante. Quem fica no navio levantando pesos de mil toneladas? É o Zoro, o Sandy fica cozinhando. Então nessa escala de poder físico, creio que o Zoro consegue sim superar o Sandy nesse quesito. Só que olha que interessante, força física não quer dizer muita coisa quando vai se parear personagens, principalmente porque se conta muito habilidade. Pra quem faz qualquer arte marcial, principalmente judô e o jiu-jitsu, que eu sou um praticante que utiliza muita alavanca, não importa a sua força física, o seu peso, você pode ser arremessado como papel. Você pode pegar um cara de 60 quilos que arremessa um cara de 130 quilos de forma muito simples. São alavancas, são habilidades. E o Oda vive aonde? No Japão, berço das artes marciais. Então certamente ele sempre considera esse quesito marcial dos lutadores, essas habilidades técnicas, perfeito? Força física não quer dizer nada. Barba Branca era o homem mais poderoso do mundo, muito por conta do seu fruto, mas era um cavalo de forte. Quer dizer que um personagem fraquinho não poderia enfrentar ele? Olhem o tamanho do Roger, perfeito? Então nesse ponto da trama, o Zoro certamente sempre vai acompanhar o Luffy e o Sandy também vai acompanhar a evolução dos dois. Smile Rosa fez uma pergunta muito legal aqui. Qual seria o estilo de luta do Roger? Seria ele um espadachim? Temos que colocar alguns conceitos bem interessantes no mundo de One Piece e que as armas em alguns personagens são puramente estéticas, para deixar eles bem legais. O Luffy pode ter uma espada de uma pistola? Pode! Meramente estético, para ele realmente ficar parecido com o conceito de um pirata. Mas se ele segurar uma pistola, ele vai dar uma porrada segurando a pistola assim como já fez com a Kitetsu Aldissuada. Ou seja, o Luffy nunca vai ser um espadachim. Mas falando especificamente do Roger, será que ele era um espadachim completo, como o Zoro, como o Mihawk, como ele? Dificilmente. Tá bom? Eu acho que realmente o Oda colocou aquela cena para ter o confronto com o Barba Branca, também usando a sua arma. E vemos ali o choque de haki de ambos. Poderoso, incrível. Fez uma ilha inteira tremer. Então foi um conceito para aquela cena, para aquele quadro, para o Oda colocar o choque de haki. Eu acho que, no fim das contas, Roger é um lutador poderoso que utiliza um estilo de batalha como o Shanks, que tem um haki muito forte, seja com sua espada, ou seja com os seus punhos. Eu acho que é um trator, se pudermos assim colocar. Assim como o Garp. O Garp, qual é o estilo de luta dele? É só porrada, é só soco. Só que o Roger, ele se beneficia de ter um haki poderoso, então ele pode usar em armas, que é muito forte. Vimos ele arremessando o bem longe, como pode usar com os punhos. Teria uma Akuma no Mi para o Roger? Eu não gostaria. Eu queria que fosse realmente um personagem imaculado quanto aos poderes de Akuma. E temos muito escopo já em personagens fortes que fazem uso desse artifício. Eu espero que o Roger não tenha nenhum fruto, assim como eu espero que o Shanks também não tenha. Então o estilo de luta do Roger é o que for melhor para ele naquele momento. Pode usar uma espada, ou pode usar somente os seus próprios punhos e o seu haki poderoso. Tá bom? O Amílio perguntou aqui, se o Lau poder usar shambles para trocar, por exemplo, o coração do Kaido por uma pedra. Poderia. Ele vai usar isso? Não, não vai usar isso. É muito difícil ele conseguir fazer algo com o Kaido dentro do room, porque estamos falando do Kaido. Nem vimos o Kaido usar haki ainda. Fala sério. Imagina como o Kaido usar haki de observação, haki de armamento. Ele derrubou o UF e sim... Nada. Ok? Pode fazer? Pode. O Lau pode trancar o Barba Negra dentro de uma cela de Kairo Ezequie como imagens que todo mundo já deve ter recebido aí no WhatsApp, no Facebook, do Lau trancando o Barba Negra numa cela usando shambles. Pode também. O Lau pode acabar a série de One Piece e se um dia, se ele quiser, vai acontecer essas coisas? Não. Ok? É anticlimático, galera. Vocês acham que... Eu recebi uma pergunta aqui também. A Okiji pode esfriar o ar dentro do pulmão das pessoas e matar? Pode. Robin pode criar mãos no coração de alguém e esmagar? Pode também. Vai acontecer? Não vai. É anticlimático. É chato. Ninguém quer ver essas coisas acontecendo. Queremos ver desenvolvimento de luta. Não uma simples troca de pedras com o coração, com o inimigo. Você matando ele de forma simples. A fruta do Lau é poderosa, né? Fala a verdade. O Rune do Lau é um absurdo. É muito difícil você tentar conter a sua mente. Eu entendo vocês. É difícil conter a mente quando você tem um poder que escala talvez em possibilidades infinitas. Mas sim, é possível vir acontecer essas coisas. Eu acho muito difícil. Como eu disse, é completamente anticlimático. Ninguém queria que o Kaido, o cara que sempre aposte em um duelo, sempre aposte em ele, perdesse de uma forma tão simples assim. Com um shambles indo parar dentro de uma cela de Karoseki ou perdendo o seu coração. Queremos ver porrada, laser saindo do olho, da boca, do ouvido, do nariz. Quero ver laser. Quero ver luz explodindo, porrada sendo trocada. Eu acho que todos os fãs querem ver isso também. E não uma coisa mais chata, simples acontecendo. Esperamos sempre que nos surpreendam os grandes confrontos. Não é? Olha, vou pegar uma do Insta aqui. Do NathanNRC63. É uma pergunta que eu recebo bastante. Se o Barba Negra utilizar a Yamiyami no Mi no Brook, o que acontece? Ele morre ou volta à vida? Volta à vida não tem como, porque ele já está morto. Mas se o Barba Negra utilizar a Yamiyami no Mi no Brook, tocar nele, é o que o Brook será desativado momentaneamente. Sua alma vai se separar do seu corpo. Ele não vai conseguir retornar para o seu corpo enquanto o Barba Negra estiver com seu poder ativo, anulando ele. Ele não vai morrer definitivamente. Não vai se separar do seu corpo por definitivo. Se o Barba Negra tirar sua mão, ele volta a ficar ativo novamente. A mesma coisa com o Karoseki com a água. O Brook não morreria se entrasse em contato com o Karoseki. Estou falando morrer, mas é engraçado falar de morrer. Mas morrer, quando a gente fala, é realmente ir para o alheio, se separar do seu corpo esquelético. Se colocar Karoseki ou água no Brook, ele não morre. Ele fica somente fraco, desativado. É a licença poética. Afinal, estamos falando de um esqueleto que anda, caminha e gosta de ver calcinhas. Tá bom? E um detalhe muito interessante aqui é que o poder do Barba Negra, ele não anula completamente o fruto. Ele só anula aonde ele toca. Isso é muito importante. Por isso que ele conseguiu socar o Luffy e o Luffy sentiu um dano absurdo. É uma fruta que, necessariamente, você não precisaria derra aqui para acertar Loguias. É absurdo o fruto do Barba Negra. Tá bom? Então, aonde ele toca. Não sabemos, claro, se ele vai expandir isso para o seu Black Hole anular completamente qualquer poder. Seria interessante. Mas, até agora, o que vimos é somente aonde ele toca utilizando o poder da Yaminomi que anula poderes. Vimos também o confronto dele contra o próprio Barba Branca dele conseguindo anular os terremotos. É muito forte. Ok? Mas, sim, o Brook continuaria vivo. Continuaria ligado ao seu corpo até a direção do efeito do Barba Negra ser cessado. Quando parasse, ele voltaria e continuaria morto vivo. Tá bom? Daniel Peixoto fez uma pergunta que parece engraçada, mas tem sentido e eu vou explicar para vocês. O cabelo do Luffy também é feito de borracha? Então, ele poderia usar um golpe capilar? Sim, o cabelo do Luffy também é borracha para todos os efeitos. Um golpe capilar, eu acho difícil, não combina com o seu estilo de luta. Estranho, né? Luffy dando uma cabelada, né? Ficaria estranho. Mas, o que ele pode usar o cabelo para combate? Isto faz total sentido, quem sabe, para as próximas formas, como o G5. O Luffy, ele tem um controle sobre o corpo dele incrível. Nenhum outro personagem tem. O G4 é fantástico. Eu adorei a composição do G4 que o Oda fez para o personagem. O fato dele usar Haki para segurar a sua pele e os seus músculos para não se romper enquanto ele influar pelos músculos é fantástico. Como ele poderia utilizar o seu cabelo? Ele poderia simplesmente gerar energia cinética. perfeito? Moldando o seu cabelo para cima e para baixo gerando energia cinética e tudo isso ser condensado para aumento de velocidade. Então, a sua pergunta apesar de ser um tanto quanto engraçada de um golpe capilar, o Luffy pode usar sim seu cabelo em combate. quem sabe gerando energia cinética para utilizarem golpes poderosos. Legal, né? Vou pegar mais uma aqui do Insta. O Yuri MTA perguntou por que a Marina usa armas feitas de Kairoseki? Armas você se refere a espadas ou está falando sobre balas? As famigeradas balas de Kairoseki? Bom, Kairoseki é um material extremamente raro. A Marina utiliza esse material como? Nos cascos dos navios e é por isso que eles conseguem cruzar o Kairoseki. Perfeito? Porque isso simula o mar e eles conseguem passar camuflados pelos reis dos mares que ali vivem. Olha que interessante. Quem sabe o Sunny agora não ganha um upgrade desse, um casco de Kairoseki já que estamos no país de fabricação desse material. Só que é um material extremamente raro. Perfeito? Raríssimo. Não que a Marina não tenha uma quantidade enorme para ser utilizada. O Jitte do Smoker tem a ponta de Kairoseki é muito interessante essa arma do Smoker. Balas. Balas de Kairoseki. Vamos lá, galera. Qual o grande problema de balas de Kairoseki? Seria um desperdício. Um desperdício completo. Se você pegar aqui os marinheiros que realmente poderiam usar uma arma com efetividade de alguém como Luffy ou como Katakuri, por exemplo, você não vai conseguir acertar ninguém. Afinal, nenhum dos almirantes usam pistolas. Vice-almilantes vimos muito poucos, talvez com espadas. Então seria um desperdício completo, afinal, o haki de observação permite que você desvie de balas de uma forma simples e fácil. Contra piratas mais fracos seria interessante, mas talvez redes de captura e as algemas são mais equivalentes quando pensamos isso. O Ryan Silva fez uma pergunta aqui curiosa. Poderia Shanks, Mihawk, Garp ou qualquer outro personagem que utilize punhos ou espadas possuir frutas de atributos físicos específicos como força, velocidade? quem sabe Shanks possua fruta da velocidade ou da destreza? Isso adicionaria muito ao seu estilo espadachim e não quebraria sua forma de luto ou quem sabe garpe com a fruta da força. Então galera, esse tipo de fruta eu creio que não deva existir no mundo de One Piece. Frutos que aumentam atributos específicos como a sua visão, como a sua destreza, como a sua força. Temos que respeitar as três leis das Akumazami. Quais são? Zoan, Paramécia e Logia. Logia são elementos presentes na natureza. Zoans, animais. O que a Paramécia faz? Quem come ganha o poder de modificar sua estrutura corporal, produzir substâncias, manipular essas substâncias e mesmo o ambiente. Então isso foge completamente das regras que conhecemos dentro dos frutos. A essa altura do campeonato adicionar algo que aumente somente atributos físicos não tem qualquer sentido para ter, apesar de ser muito legal. Seria uma forma meio de Hunter x Hunter, um aprimorador. Quer saber, um fruto do voo, uma fruta da visão onde somente pontos específicos acabam sendo aprimorados. Como o Oda criou isso? Ele fez frutos que simulam coisas parecidas. Um personagem que pode voar com asas como o Lafitte, que nem sabemos ainda qual que é a sua comida. Temos a fruta da Viola, muito legal, onde ela consegue utilizar uma espécie de clarividência que seria algo parecido com o que você disse. Temos outros personagens que conseguem aumentarem muito sua força usando atributos contidos na Paramécia, mas somente atributos desta forma não. Acho muito difícil ver acontecer. Tá bom? O Homem Qualquer perguntou por que eu parei com a Manga Quinta, que ele adorava esse quadro, porque ele não dá views, né galera? Infelizmente, eu indicava algumas obras meio underground, desconhecidas, e não dá views. Hoje eu vivo do canal, preciso de views, preciso fazer vídeos que tenham relevância nas buscas do público que eu consegui criar, de vocês que me acompanham, meus grandes amigos, que infelizmente são vídeos que não dão views, indicações de histórias pouco conhecidas, ok? Não tem engajamento e eu não posso me dar ao luxo de fazer isso. Talvez eu volte um dia com vídeos extras no final de semana, só que eu estou com outros projetos, outros vídeos pra soltar, eu quero falar de Bleach, quero falar de Naruto, quero falar de Full Metal Alchemist, tá bom? Eu tenho outras obras pra falar, outros projetos em andamento e acaba mitigando um pouco o meu tempo pra tentar me focar em algo que eu sei que não vai me dar retorno, tá? Infelizmente, essa é a verdade. É triste, eu gosto de falar, adoro, mas pro espaço do canal agora está um pouco complicado de se encaixar, tá? O Bruno Henrique perguntou assim, em Berserk pode surgir uma ideia do bem? Que pergunta curiosa, né? A ideia do mal, deus de Berserk, é formado especificamente pela malícia humana, pra isso precisamos que a humanidade pense em algo bom, seja boa, encontre o seu caminho em direção à luz. O único contraponto que temos a ideia do mal são os reis elementais, temos uma citação dos anjos que desceram e salvaram o sábio lá na torre, e a única citação ligada a algo bom, anjos, só que sabemos que em Berserk as coisas são tanto quanto pervertidas para o lado oposto, afinal, o preto é bom, o branco é ruim, Guts e Griffith, olha que legal, os anjos podem ser os próprios dedos da mão divina, apesar da idade ser anterior ao nascimento deles, pode ser que seja apenas um ciclo, nascem os dedos da mão divina, eles caem e renascem de novo, seja um ciclo infinito e precisa ser quebrado isso, afinal, a ideia do mal está em uma espiral de malícia, olha que interessante, uma espiral nos remete muito a ciclos, perfeito? Pode surgir uma ideia do bem? Pode surgir uma ideia do bem sim, mas eu acho extremamente difícil porque isso depende completamente da humanidade e naquele mundo, naquela época, naquele período, os humanos não tem muitas coisas boas para oferecerem. Caio Rutz perguntou, gostaria de ouvir a minha teoria sobre o Barba Negra atrás da fruta do Marco? Não tem muito sentido porque teve a guerra do acerto de contas e o Marco foi derrotado pelo Barba Negra, ele poderia ter pego a fruta ali, não é verdade? se o Barba Negra fosse atrás de frutas, uma terceira fruta, as possibilidades mais gritantes são a do Kaido, afinal, se for mesmo uma fruta do dragão, apesar que eu acho muito overpower, e o outro fruto que faz muito sentido para o Barba Negra pôr as mãos é a Opi Opinomi, afinal, vai ter que ser utilizada em algum momento, o Doff fez seu movimento, quem garante que o Barba Negra já não sabe também o que esta fruta pode fazer e não vai querer colocar as mãos nela, mas a fruta do Marco eu não vejo tanto sentido porque tivemos a guerra do acerto de contas, quem não se lembra, após Marene Ford, Marco reuniu todos os comandantes do Barba Branca e atacou o Barba Negra e foi derrotado novamente, perdeu, Barba Negra poderia ter pego seu fruto ali mesmo, mas não fez, ok? Então eu acho que Kaido ou Opinomi porque o Opinomi vai entrar no alvo da maioria dos figurões do final de One Piece. Ramon Romano fez uma pergunta muito interessante aqui, quais eram os interesses do Barba Negra ao invadir a base dos revolucionários? A ilha Báltico foi dizimada pelos piratas do Barba Negra e os revolucionários tiveram que ter que mudar de lugar, foram para a ilha do Ivankov. qual o interesse que o Barba Negra tinha em atacar os revos? Eu posso ver duas possibilidades, a primeira são frutas poderosas e acho que a principal é informações, ok? Tem toda uma linha de informações, de informantes ligados aos revolucionários, temos diversos infiltrados, o Barba Negra sempre à frente de todo mundo por conta das informações, então pode ter sido a grande sacada de por que o Barba Negra fez essa jogada e também porque os revolucionários podem futuramente atrapalhar ele de alguma forma nos planos que ele está tramando, ok? Acho que são essas grandes possibilidades de por que ele atacou, é complicado essa pergunta, realmente por que ele focou em atacar Báltico e acabar com os revolucionários? Não tem qualquer sentido isso vir a acontecer porque ele já era jonco nesse período, já tinha tomado todas as posses ali do próprio Barba Branca, curioso isso né, então talvez realmente os revolucionários atrapalhassem ele de alguma forma em conclusões para os seus planos ainda desconhecidos, escuros, Barba Negra é fantástico, tá bom? Acho que é isso galera, bastante pergunta respondida, acho que ficou até grande esse vídeo aí, manda soa para participar aqui do vídeo, muito obrigado por essas perguntas difíceis pra caramba, espero que vocês tenham gostado das respostas, se você gostou deixa um like, me chama lá no insta pra gente trocar uma ideia até os próximos vídeos, valeu por assistirem e fui!